Fala pessoal, tudo bem com vocês? É... Hoje é um vídeo diferente, olha a minha cara Meu Deus do céu, olha quem tá ali Estamos sem o pai, né Cauê? Gente, o Tiago foi viajar, vai ficar 3 dias fora E essa é a primeira noite que tá passando só eu e o Cauê Já tá até escuro lá fora, ó Essa noite passada foi um perrengue 4 horas da manhã eu tive que levar o Cauê no pronto-socorro O Tiago saiu de viagem, era 4 horas da manhã Febre, e hoje ele ficou o dia inteiro com febre Eu nem fui trabalhar no escritório, fiquei em casa com ele E eu decidi gravar esse vídeo aqui à noite Pra vocês verem a nossa rotina da noite Só eu e o Cauê, tá Cauê? Certo? Então é isso aí pessoal, eu já jantei Ah, antes de tudo se inscreve no canal Deixa muito, muito like Comenta bastante aí se você vai gostar desse vídeo Se você gostou pra gente gravar mais vlogs assim, tá bom? Então, já deixa muito like Vamos acompanhar a nossa noite aí Eu já jantei, fiz um happy 10 pra mim E o bonito aqui Tá comendo a sopinha dele do almoço, né filha? Sim O que aconteceu na hora que a gente foi no pronto-socorro? Você saiu de lá e pediu pra mãe fazer o quê? Uma sopa Uma sopa E isso na hora que a gente chegou, a gente foi, era 4 horas da manhã Na hora que a gente chegou aqui, era umas 6 horas da manhã, certo? Ah, eu fui dormir e você fez a sopa Aí, você foi dormir e eu fiz a sopa Daí na hora que a sopa tava pronta Eu fui lá oferecer pra você e você falou o quê? Que não, porque eu tava dormindo, né? E você não queria, né? É Então, né? E você já comeu tudo o caldo da sopa? Não tinha caldo Então, tinha sim Então, gente, acompanha a nossa noite aí Se Deus quiser, o Cauêzinho não vai ter mais febre, né Cauê? Ah, ele tá até com o termômetro na mão, ó Porque a gente tá acompanhando toda hora, medindo a febre dele E tá um tempo, né filho? Gente, choveu a tarde inteira, choveu E olha, tá um vento, um tempo estranho Ó, tá até um tempo meio vermelhão, sabe? Tá estranho Então, é isso aí, gente Vamos acompanhar a nossa noite aqui Se Deus quiser, não vai dar mais febre Não vamos precisar mais ir pro pronto-socorro, né Cauê? E se alimenta bem Pra que? Pra se nós precisar ir no pronto-socorro Você não precisar tomar um soro, né? Então, é isso aí Eu já jantei, já tô de barriga cheia Agora, na hora que eu vou terminar de jantar ali, né? Vamos colocar um filme E assistir um filmão E daqui a pouco já ir dormir Ah, e tem gente que já tá na sobremesa Hã? Assistindo o poderoso chefinho E o que você tá comendo? O que que é isso? Boa, alfajor? É Eu quero um pedaço Que delícia, hein? Comeu tudo a comida, né? Agora pode tomar um dancinho, né? Aham Gostoso, hein? Eu queria mais um pedaço depois Então Muito bom Legal esse filme, né? Aham Tá na hora de dormir E o Cauê tava jogando um pouquinho de videogame E eu tava aqui no quarto Assistindo o filme Vou chamar ele agora Cauê Cauê Bora dormir? Não Pagou as luzes? Paguei O que que você tá trazendo aí? Termômetro e o celular? Vou acionar pra carregar Pra você usar amanhã E o termômetro me dá aqui Que eu tenho que controlar A sua A sua febre, né? Cadê a sua cachorra? Olha, eu tô deitando Eu tô deitando Isso aí Boa noite, neném Fica com Deus Então, a gente Deixa o celular carregando Bora dormir? Amanhã você tinha Amanhã você tinha treino de jogo, hein, cara Amanhã? Amanhã? Acho que não vai dar pra treinar, não, né? Esperar mais um pouco, né? Acho que sim, né? Então, vamos ver como vai ser essa lente aí Se Deus quiser, não vai dar mais febre, não, né? Uhum Então vai escovar o lentinho E aí, bora Dormir, né? Aham Fizemos nada de De diferente hoje Boa noite Boa noite Vamos acompanhando Essa noite aí Como que vai ser Se Deus quiser, não vai dar febre, vai dar nada E boa noite Bom dia, bom dia Hoje é outro dia, né, Calézinho? Como a gente passou a noite, Calé? Ah Tudo bem, né? Sim Sem febre Acordei de noite pra ver se ele tava com febre E não tava Esqueci até de gravar pra vocês Durante a noite Mas eu acordei, eu acho que duas vezes Pra ver se ele tava com febre Não tava Tava normal Graças a Deus Né? Conseguimos controlar essa febre aí E agora é só ir acompanhando E começar o dia, né, filho? Aham Ele vai agora com a avó dele Comprar o presente dele Dia das Crianças Depois ele vai lá pro escritório com a mãe, né? E eu vou trabalhar, né? Porque ontem já não trabalhei Fiquei de boa lá com ele E agora a gente vai Vai trabalhar Calé tá descendo ali, ó Vai ali no salão com a minha mãe Que ele vai comprar o presente Dia das Crianças Depois Tá aí? Então tá Beijo E Eu vou pro escritório agora, né? Trabalhar, gente Aqui Tiaguinho também já me ligou Já falou comigo Tá tudo bem lá Gravando Falou que acordou agora Acordou tarde ainda Que eu tomou um café Já ia sair gravar Também Lembra Que eu falei Que hoje era o dia do cabelo maluco Na escola do Cauê, né? E eu vou mostrar pra vocês Olha esse cabelo maluco Mostra aí, filho Olha, gente Mostra Que lindo E o que o pessoal falou? Que você falou pra mim? Que seus amiguinhos falou? Que era o cabelo mais Bonito Mais bonito dos meninos? É E as meninas? Tava com cabelo legal também? Tava? Qual que era o cabelo mais diferente Que tinha lá? Que tava com sorvete Um sorvete? E dos meninos? Um menino? É Acho que era do Thierry Do Thierry? Que eu mais gostei O que ele tinha no cabelo? Tava com um brinquedo em cima Com um brinquedo? É Mas o seu foi o que mais caprichou Gente, tem umas aranhas Deixa eu mostrar, filho Uma aranha com brilho, ó Tá vendo? E ele quis o cabelo de duas cores Que lindo Ficou ainda mais lindo, né? Comenta aí quem achou ele lindo, gente E agora Ele vai catar a bolsa dele Pra ir pra catequese Enquanto ele vai pra catequese Eu vou fazer as minhas unhas Tá bom? Já estamos chegando Só não vai dolorar, hein? É, já estamos chegando aqui em casa E ele vai pra catequese agora Bom, gente Agora Já tá Bem tarde Eu já O Cauê já foi na catequese Eu já fiz a unha É Já fui na academia um pouquinho também Cauê, tá tudo bem? Não deu febre, nada Agora eu vou fazer um Pra mim comer Um happy dance E pro Cauê Uma aranha de calabresa Que ele pediu E é isso, né? E ficar Tá noite de boa Assistir um filminho Gente Eu não sei vocês ainda, né? Mas Quando a gente é acostumado Com uma pessoa Igual Eu falo Porque a gente Eu sou acostumada Com o Tiago, né? Em casa Gente É muito Ruim Ficar sem ele Tiago Não fica se achando, tá? Mas Você faz falta Pra brigar Realmente Faz falta, tá? Agora eu Vou fazer um happy dance Coloquei Bacon Não é o recomendado Vou fazer um pouquinho de carne moída Ah, e vou colocar isso daqui também Na airfryer Pro Cauê Isso que é de frango Uma delícia Ele foi tomar banho agora Ele tá com aquele cabelo Maruco Tem que lavar duas vezes Aquele cabelo Fazer só um pouquinho de carne moída aqui E depois assistir um filminho E já dormi Porque já deve ser Às 10h ou 1h da noite já Correio até jantou Na minha sogra Enquanto eu fui pra academia Ele ficou lá E ele já comeu sopa Só que eu perguntei pra ele Se ele queria jantar Porque fica Doentinho, né? Fica ruim Aí ele falou que ele queria lasanha Até tem uma aqui em casa Mas é De carne moída E ele queria de De calabresa Ele adora Lasanha de calabresa E eu vou comer meu happy dance Assistir um filme E daqui a pouco dormir Gente Espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Não sou acostumada A fazer vlogs Mas eu dei o meu melhor Esqueci de filmar Várias vezes Durante o meu dia Eu podia ter filmado No mercado Que eu passei Podia ter filmado No escritório Trabalhando Mas Eu completamente esqueci Mas espero que vocês tenham gostado Desse tipo de vídeo Se você gostou Já deixa muito lá E comenta Pra eu fazer mais Tipos desses vlogs Tá? Cauê já saiu do banho E agora ele tá fazendo o que? Comendo O que você tá comendo aí? Lasanha Lasanha? Com Nuggets, né? É Gente, e olha aqui O presente que ele foi hoje Comprar com a minha mãe De dia das crianças Pra ele, né Cauê? Aham Ele já montou aqui Pra nós brincar depois É de bater assim Deixa eu mostrar aqui Pra ele Pessoal Vai comendo É de ir batendo assim E tirando a pecinha Se o Lucas Neto cair Perde, né Cauê? É Vamos ver quem vai ganhar aqui depois O que você acha Cauê? Acho que vai ser eu Vai ser você? Sim Então é isso aí pessoal Boa noite É nóis Falou Fui Fui Amém.